Aqui é o Shadow Man, preste muita atenção nesse vídeo. Então, se você ainda não acompanha, clica aqui embaixo, olha a descrição do vídeo e me segue lá também, beleza? Então, galera, eu comecei a fazer uma intro pica aqui pro Rogers. Tinha que ficar legal, o mapa merece, a série merece também. Só que, infelizmente, meu PC começou a bugar, não abria mais programa nenhum e também não instalava nada. Fiquei dois dias aí tentando resolver, só que não deu. Então, só formatando mesmo, então tive que perder tudo e fiquei na estaca zero. Bom, eu já tinha me programado, eu queria, antes do Pio 3, montar um PC também. Então, já tava na correria, eu dei um jeito aqui e já consegui montar outro. Por isso, também atrasou. Não adiantava eu começar a fazer uma coisa em um e depois terminar em outro, só me dá mais trabalho. Então, eu tô aqui na estaca zero. Eu montei o PC aqui recentemente, mais pra frente aí outro vídeo, vou mostrar pra vocês como é que tá o PC. Mas, por enquanto é isso. Não sei se eu vou fazer mais a intro pra Rogers, porque já tá em cima da hora, isso aí leva tempo. Tem muita coisa pra cobrir aí, tem muita coisa que eu deixei passar e não pode ficar assim, né? Esse é meu ano, essa é minha vez, essa é a minha chance de voltar a crescer aí no YouTube. Então, tá explicado, vamos aqui focar no vídeo. Vai ser uma breve análise, porque vocês estão ligados já em muita coisa também. O que vale a pena falar aqui vai ser pouca coisa também, que o trailer mostrou. Bom, e fica aí que a teoria que vai vir depois vai ser pica, vocês vão pirar. A história dos homens é louco, eu também sou louco, tá cada vez mais louco essa história, cara. Tá muito show mesmo, e aguarda aí que eu vou chegar lá, certo? Bom, começando aqui, logo nos primeiros segundos, mostra aqui o teleporte. Teleporte, teleporte, eu falo errado mesmo, é isso aí, pá. Você fala como você quiser, vamos ficar de teleporte mesmo, beleza? BR. Aqui no início não mostra nada demais, mas mostra aqui essa numeração. E eu acredito que com essa numeração aí, que eles conseguiam programar aí pra onde ele quer viajar, hora, data. Eu acho que é tipo assim, não é nada relevante, nada que vá mudar a história só, mas achei legal mostrar isso aí. Já que na sequência, uma coisa que chamou muita atenção, cara, é que o teleporter, teleporte, mudou o símbolo ali em cima, cara. Antigamente, no BO1 e no OJ2O, o símbolo que aparecia ali em cima era nazista, e agora tá uma cruz, como se fosse a cruzada lá da Onis. Mais pra frente eu vou focar mais nisso aí, mas é algo que chama muita atenção, né? Algo bem diferente. Já pulando aqui por um minuto e sete segundos também, é uma cena muito esquisita, cara. Vocês vão ver aí, eu vou tentar passar o máximo possível aqui devagar. É o zumbi saindo do teleporter. Teleporter, caramba, eu comecei uma coisa, eu tô falando outra, eu sou maluco mesmo. Essa cena é muito esquisita, cara, não faz sentido nenhum o zumbi tá saindo dali. Porque não é caminho, não tem porta ali dentro. Por que o zumbi tá vindo dali? É muito esquisito, cara, não tem respawn no chão, a não ser que agora tenha mais... Não faz sentido, porque não pode ter respawn no chão ali, pô. É o teleporter, caramba. Não pode ter e... A única explicação que eu tenho, mas não é o que parece, é se alguém jogou uma monkey bomb lá dentro, né? Que a monkey bomb atraiu o zumbi, aí sim eles vão entrar lá. Porque não faz sentido, o zumbi... Bom, se você pegar o teleporter, você já tá cansado... Quem joga, né, tá cansado de saber que o zumbi, ele morre na hora, né? Ele não consegue teleportar. E não faz sentido nenhum, cara. Ou talvez não seja nada demais, mas é muito estranho. Não faz sentido ele tá ali. É muito estranho, fica aí pra vocês comentarem também o que vocês estão achando. Logo em seguida também é possível ver essas mesas aí. No The Rizzi também tem mesa, mas como agora... É... Seguindo a linha lá do BL2, cara, de repente essa mesa seja de montagem, né? Não... Aparentemente não parece mesa de montagem, mas... Talvez seja agora. E no minuto e 10 segundos, aparece uma luz verde aí. Eu fiquei meio maluco procurando o que que era, mas fui dando um zoom aqui devagarzinho. E é só um drop. É o Fire Sailor. Aquele drop que te dá... Chance de você ir na caixa e comprar a caixa lá mais barata. Certo? Então é apenas aí o Fire Sailor. Em seguida tem o Monkey Bomb, que no máximo é bigóia, no máximo é bi. Estranho, hein? Não faz sentido o macaquinho tá com a unha pintada vermelha. Esse macaquinho é meio bigóia. Bom, temos aí os Dogs também de volta. Eu já tinha quase 100% de certeza que isso ia acontecer. Também temos a DG2. E também mais pra frente numa cena é possível ver que tem a Raigan Clássica de volta, né? E pra finalizar, a camuflagem mudou. A camuflagem também tá com os símbolos aí da cruzada, que é a consequência da Oranges. Bom, é mais ou menos isso. O trailer não mostrou muita coisa. Outra coisa, assim, acabou falando por si próprio, né? Tem coisa que não adianta bater na tecla aqui, até porque eu também tô atrasado. Vocês já estão ligados em muita coisa. E o que chamou bastante atenção também no trailer, cara, são as falas do Nicolai, do Rick Toffin e uma maluca do Dempsey. No começo, o Nicolai fala, a soma está vazia. Como você teve esperança de consertar as coisas. Isso aí dá pra ver claramente que ele tá falando pro Rick Toffin que veio junto com ele, o Rick Toffin da Oranges, né? Porque durante o trailer e também do trailer passado, o Rick Toffin fala o quê? Que ele quer segurar um futuro, que é uma manhã melhor. Por isso que ele fez aquilo. Por isso que ele matou o Rick Toffin do Darius. Então, pô, o Rick Toffin não pode estar falando isso aqui pro Rick Toffin da Darius, né? Como você teve esperança de consertar as coisas. Quem, aparentemente, quer consertar as coisas é o Rick Toffin da Oranges, certo? Então, complicou mais a história ainda, tá? Tá louco pra olho aqui. E outra coisa também que é muito estranha logo no início. Agora, eu não lembro se essa frase que eu vou falar agora, mas tem uma frase que o Rick Toffin fala, que ele tá com a voz meio alterada, tá? Tá diferente, né? Tá como se fosse a voz que controla o zumbi, né? Não sei se faz sentido também, mas tá estranho. E o Dempsey fala uma coisa muito esquisita, cara. Ele fala, na hora que eles começam a matar o zumbi, ele fala, como nos velhos tempos. Mas como assim nos velhos tempos, pô? Se a história tá seguindo sequência aqui mesmo, eles só se encontraram uma vez, que foi na Oranges, né? E agora eles estão juntos no segundo mapa, que é... Que é esse remake aqui, o T-Giant, certo? Se fosse os personagens do Black Ops 1 e do Age of War, realmente era como nos velhos tempos, que ele, né? Já se passaram por várias aventuras, vários mapas, e agora eles estão se reencontrando. Mas, pô, eles saíram da Oranges e agora estão no T-Giant. E ficou meio estranho, como nos velhos tempos. Essa história aí, isso aí foi só pra zoar com a gente mesmo, não é possível. Só foi pra zoar mesmo. Que é como nos velhos tempos pra gente. Pelo menos pra mim, é como nos velhos tempos. Isso aqui que tá acontecendo agora, o que vai acontecer futuramente, já tá sendo legal, vai ser como nos velhos tempos. E é isso. O Nicolai fala de novo aqui, Você é um demônio que deve ser detido, seu fia da pulga. Então, parece que ele tá dando sequência aqui na fala com o Richthofen, né? Parece que o Richthofen, ele veio, né? Com a intenção boa, queria consertar as coisas, queria consertar as histórias homens. E parece que de alguma forma ele ficou mal. É isso que dá pra entender no trailer, né? E o Richthofen também fala assim, Só eu posso levá-los à salvação. De alguma forma ele também enlouqueceu. É o que complica mais ainda, cara. Porque se for seguir a história zombies, realmente, até o final do B3, Se o Richthofen é ruim agora, E eles estão tentando eliminar o... Se eles vão tentar, na verdade, eu não sei. Tudo que eu tô falando aqui, galera, é uma teoria, é suposição, né? Nada aqui é 100% concreto. Alguma coisa aqui, eu que mesmo pensei, analisei, entendeu? E tô compartilhando aqui com vocês, certo? É o que eu tô pensando. O Richthofen, de alguma forma, parece que se tornou mal. Bom, então agora vai duas teorias. A primeira é a seguinte. E realmente existe aí duas timelines da história zombies. Tem a que aconteceu na Ores, Como se fosse realmente outro início da história, E como se fosse o final também. E tem a história do B1, Que a gente conheceu já no passado. O que eu pensei agora é o seguinte. Primeira teoria. É... Que o que tá acontecendo agora aqui no The Giant, Já que também é outro nome, Então não é o The Rizzi lá. O que eu acho é que, de alguma forma, Depois da Ores... Vocês têm que esquecer um pouquinho o trailer final. Vamos supor que continuou... É... Depois da Ores. Esquece o trailer. Continuou depois da Ores lá. E o Richthofen continuou fazendo o que ele tava fazendo lá. Trabalhando. Trabalhando no 115. E por aí foi. Por isso que vem a explicação de... De estar lá o teleporte com a cruzada. O P.K. Punch também com a cruzada. E eu acredito nisso. De alguma forma, aquele projeto lá, da Ores, continuou. Deram sequência. O que é mais estranho aqui de saber, cara. É que... Como que eles foram parar no futuro, né? Eles queriam eliminar o Richthofen. Como é que eles descobriram tudo isso? E a segunda teoria, cara. É o seguinte. Eu até assisti o filme. Mudando um pouco de assunto. Assisti o filme. O último exterminador do futuro. O Gênesis, né? E lá acontece o seguinte. A história do primeiro filme começa lá em 1984, certo? Então esse filme começa no futuro. Aí no futuro, o que aconteceu? Foi mandado um homem pro passado. Pra ele poder... Cuidar da mãe do... Acho que esse é o nome do cara agora. Acho que é Kyle Reese, né? Que ele queria ser... Ele queria ir luta contra a Skynet, né? Que é a... Que é a vilã lá. O vilão da história. Só que quando ele voltou, cara. Quando ele voltou no tempo. Já tinha sido alterado já o passado. Porque alguém voltou antes, entendeu? Quando ele voltou. Já tava sendo até esperado a volta dele. Então esse aqui pode ter sido o seguinte também. Alguém voltou antes aqui no tempo e mudou alguma coisa. Se não for sequência da Orange. Do que eu tô dizendo aqui. Se não for sequência da Orange. Sequência direta mesmo. Essa timeline que a gente tá vendo agora. É a mesma da Orange, entendeu? Isso que eu quero dizer. Se não for isso. Se não for essa timeline aí que eu tô dizendo. É o seguinte. Alguém voltou antes e alterou alguma coisa no passado. Só tem essas duas explicações. E esse Richtof velho aqui. É o mesmo Richtof da Orange. E não o... E não o Richtof do Dead Weasley como a gente tava esperando. Outra coisa também que tem cabimento que eu tava pensando, cara. É o seguinte. Que você também não fala. Mas não pode ser. Não faz sentido. Porque o Max morreu lá. Na Orange o Max já tá morto. Morto em termos. Porque o cérebro dele continua lá, né? O Richtof até coloca no drone, né? Não é o que eu esperava dela. Quando eu comecei a jogar. Eu imaginava que o cérebro ia usar pra outra coisa. Ou botar em um corpo. Ou sei lá. Ou botar até no robô. Eu não esperava que ficasse no drone. Mas enfim. O Max não morreu. Né? Ele continuou lá. E outra coisa que eu pensei. Que também tem cabimento agora. Olha só. Pensa comigo. Pensa comigo aqui. Vem cá seus filhos da mãe. Pensa só. Na história dos homens. E a Samanta vai pra Lua, né? Ela vai pra Namun. Que no início do primeiro trailer. O Richtof usou o teleporte. Ele falou. Goodbye. Dr. Maxis. E nisso nós sabemos que a Samanta foi para Namun. E o Max também. E o que aconteceu com ele? Ele ficou preso no computador. Bom. Agora raciocina comigo aqui. Ó. A Samanta ficou de corpo inteiro presa lá na Lua, né? E cadê o corpo do Max? Cadê? Ele não ficou sem corpo. Ele ficou preso no computador. Aí é isso que eu pensei que faz mais sentido ainda. Em ter continuação da Oris. Entendeu? E é. Quer dizer que o Max de repente já tava ali na. Trabalhando com o Richtof. Mas de repente não tinha um corpo. Era só o cérebro dele. Até por isso que quando ele foi pra MUN. Ele não foi sem corpo. Mas a Samanta continuou com o corpo dela lá. Porque ela tinha corpo inteiro. Em nenhum momento da história dos homens explica isso. Isso aí é o que eu tô inventando. Mas. Vai dizer que não tem cabimento. Fala que não tem. Então foi isso aí. Espero que vocês tenham entendido essa teoria louca. Espero que vocês comentem aí. O que vocês estão achando. Que acharam dessa minha teoria maluca. Beleza? Então é isso aí. Tá faltando poucos dias. Tá todo mundo feliz. Tá todo mundo hypado aí. Todo mundo esperando. Esse grande lançamento aí. Que é o BL3. Eu tô me preparando. É. Acho que se você ainda não viu ainda. Você ainda vai ver. Que vai sair um vídeo aí. Eu tô preparando um quarto. Um novo setup. Preparei o PC aqui. Tô me preparando pro BL3. Vou vir com tudo. Vou vir pesadão. Tô malandrão. Tô pesado. Mas se você chegou até aqui. Foi porque você me achou louco. Gostou do vídeo. E se interessou. Não esquece de deixar aquele like. É na moral, hein. Equilibração. Beijo junto. Até mais. Tchau. Parece que os tempos antigos, hein?